Dois dos pontos que definem um determinado quadrilátero são menos 4 menos 2. Então, vamos marcar esse ponto. Aqui está, menos 4 menos 2. E o outro é 0,5. 0,5. Então, isto aqui é 0,5. O quadrilátero permanece inalterado após uma reflexão segundo a reta y igual a x sobre 2. E como é que é essa reta? y igual a x sobre 2. Vou desenhá-la a azul. Então, quando x é igual a 0, y é igual a 0. Aqui, a interseção com o eixo dos y é 0. E o declive é 1,5. De cada vez que o x aumenta 1, o y vai aumentar 1,5. Ou, quando o x aumenta 2, o y vai aumentar 1. Ou seja, x aumenta 2 e y aumenta 1. x aumenta 2 e y aumenta 1. Outra forma de ver isto é, y vai ser sempre um meio de x. Então, quando o x é 4, y é 2. Quando o x é 6, y vai ser 3. Quando o x é 8, y vai ser 4. E agora vamos ligar estes pontos. Vou fazer a minha melhor tentativa para desenhar isto relativamente direito. E poderia continuar a partir daqui. Quando o x é menos 2, y é menos 1. Quando o x é menos 4, y é menos 2. E passa, efetivamente, por aqui. E depois continua sempre com o declive de 1,5. Então, agora já posso desenhar esta reta um pouco mais grossa, porque já tenho tracejado para me auxiliar. Esta é a reta y igual a x sobre 2. Também nos dizem que o quadrilátero permanece inalterado após uma reflexão segundo a reta y igual a menos 2x mais 5. Então, a interseção com o eixo dos y aqui é 5. Quando o x é 0, y vai ser 5. Então, vai passar por este ponto. E o declive é menos 2. Cada vez que aumentamos x em 1, y vai diminuir em 2. Então, vai para aqui, vai para aqui. E continuamos com o declive de menos 2. Vai ficar algo deste género. E ainda passa por este ponto e continua por aí adiante. Esta é a minha melhor tentativa a desenhar a reta. Vejamos. Isto é y igual a menos 2x mais 5. Agora, vamos pensar nisto. Vamos ver se conseguimos desenhar este quadrilátero. Primeiro, vamos aplicar uma reflexão ao quadrilátero, ou seja, refletir os pontos que temos. Este já não se nota muito bem. Vou voltar a marcá-lo a verde. Vamos refletir os pontos que temos. Segundo a reta, y igual a x sobre 2. E este ponto a vermelho, o ponto menos 4 menos 2, já está nessa reta, pertence à reta. Então, de certa forma, podemos dizer que é a sua própria reflexão. Está sobre o espelho, por assim dizer. É uma forma de interpretar isto. Mas podemos facilmente refletir este ponto segundo esta reta aqui. Ao desenharmos uma perpendicular a esta reta, e, na verdade, esta reta aqui, y igual a menos 2x mais 5, ela é perpendicular a y igual a x sobre 2. E como é que sabemos isso? Bom, se uma reta tiver declive de m, então a reta que lhe é perpendicular terá um declive que é o simétrico do seu inverso. Seria menos 1 sobre m. Então, esta primeira reta tem um declive de 1 meio. E qual é que é o simétrico do inverso de 1 meio? O inverso de 1 meio é 2 sobre 1. E agora, o seu simétrico isto é menos 2. Então, este declive é o inverso do simétrico deste declive. Portanto, estas retas são, efetivamente, perpendiculares. Estas duas retas são perpendiculares. Então, percorrendo esta reta aqui, na nossa tentativa de reflexão, e podemos ver que estamos a descer 2 sobre 1, 2 sobre 1. Então, vamos descer 2 sobre 1, 2 sobre 1, no total, duas vezes. A reflexão deste ponto, segundo a reta y igual a x sobre 2, é este ponto aqui. E agora, já temos três pontos do nosso quadrilátero. Vamos ver se conseguimos obter um quarto. Vamos ao ponto vermelho. O ponto vermelho que já vimos pertence à reta y igual a x sobre 2, por isso, refleti-lo segundo esta reta não nos vai ajudar muito, porque o ponto fica no mesmo sítio. Mas podemos refleti-lo segundo a outra reta, y igual a menos 2x mais 5. Mais uma vez, estas retas são perpendiculares entre si, e vou assinalar isso mesmo. Estas retas são perpendiculares, por isso, podemos desenhar uma perpendicular e tentar encontrar a sua reflexão. Vamos 2 para a direita e 1 para cima, 2 para a direita e 1 para cima, 2 para a direita e 1 para cima. Vamos fazer isso 3 vezes no lado esquerdo. Por isso, vamos fazer isso também 3 vezes no lado direito. 2 unidades para a direita, 1 para cima, 2 para a direita, 1 para cima, 2 para a direita, 1 para cima. E chegamos a este ponto aqui. Após a reflexão, este ponto fica aqui. Basicamente, queremos ir sobre esta reta e a distância a que estávamos à esquerda, em relação a este ponto, queremos agora ficar exatamente à mesma distância da perpendicular, mas no outro lado. E aqui temos, aqui está, encontramos o nosso outro ponto. Agora temos os 4 pontos do quadrilátero. Os 4 pontos do quadrilátero são, ou os 4 lados, vou finalmente desenhar o quadrilátero. Então, isto aqui é um lado e isto também é um lado. E podemos comprovar que estes dois lados são paralelos. Como é que verificamos que são paralelos? Simples, têm o mesmo declive. Para ir deste ponto até este ponto, é preciso passar por, o movimento vai ter de ser 4 unidades para a direita, e depois temos de subir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Logo, este declive é 7 sobre 4, é 7 quartos. E aqui vamos, 1, 2, 3, 4 unidades para a direita, e depois subimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Logo, o declive aqui também é 7 quartos. Estes dois lados são paralelos. E agora, podemos desenhar estes lados aqui. Este aqui em cima. Então, este aqui em cima, qual é que é o seu declive? Vamos ver. Vamos de x igual a 0 para x igual a 8. E vamos para baixo. A nossa variação em y vai ser de menos 1 cada vez que aumentamos x em 8. Então, este é o declive. O declive é igual a menos 1 oitavo. Este tem exatamente o mesmo declive que temos aqui. A variação em y é menos 1 e a variação em x é 8. Logo, estes dois lados também são paralelos. Então, a figura trata-se de um paralelogramo. Mas vamos ver se ainda podemos ser mais específicos, porque isto é mais ou menos parecido com um losango. Parece um paralelogramo onde os quatro lados têm o mesmo comprimento. E, se assim for, é um losango. Existem duas maneiras de verificar se este paralelogramo é um losango. Uma forma é descobrir qual é a distância entre os pontos. E, para isso, sabemos as coordenadas. Logo, podemos usar uma fórmula para determinar a distância, que vem diretamente do Teorema de Pitágoras. Ou, melhor ainda, podemos olhar para as diagonais deste paralelogramo. Estamos a tentar descobrir se é um losango. Se as diagonais forem perpendiculares, é um losango. E nós já demonstramos isso, que esta diagonal e esta diagonal são perpendiculares. Elas interceptam-se em ângulos retos. Logo, isto tem de ser um losango.